Saí de casa com 13 anos de idade, muito cedo. E quando eu saí, eu saí determinada que eu mudaria a minha vida. Eu vim de uma família bastante humilde, do interior de Cruzeiro. A minha mãe tinha irmãs que eram muito empreendedoras. Também saíram dessa região aqui para empreender em Santa Catarina, por empreender no litoral, em Florianópolis, no Mato Grosso. E eu sempre achei elas uma grande referência para mim. Sempre tive muito claro que eu queria ter algo, empreender em algo. Porém, eu não sabia bem direito em qual setor seria. Fiz curso de cabeleireira, trabalhei como telefonista. E acabei, em função de uma demanda de um cliente que eu estava atendendo, dentro dessa outra empresa que eu trabalhava, e eu vi que ele estava meio desorientado com relação à demanda do revestimento. Daí eu atendi um segundo cliente do seu país. Daí uma possibilidade para empreender um negócio que talvez ninguém esteja olhando da forma como eu poderia olhar. A gente começou com um projeto de 60 metros quadrados, assim, há 20 anos atrás. E o que fez a história acontecer era realmente o entusiasmo e aquele amor verdadeiro de fazer diferente. Há 20 anos atrás, ter uma boutique de revestimento era muito inovador, era muito diferente. A gente, além de vender o revestimento, a gente buscava produtos que ninguém mais tinha na região. Tenho orgulho da minha jornada. Tenho orgulho se eu olhar para trás. Acho que eu consegui muito. Sempre falo assim, eu saio do negativo. Então, sair do negativo não é simples, não é tranquilo, não. E hoje eu estou aqui, diante dessa empresa que me dá muito orgulho. É um desafio, não é fácil. É um mercado muito concorrido, mas é um mercado que me honra muito. Me deixa muitos legados, assim, é porque eu hoje faço casas, faço espaços. E muitas empresas gostariam de estar presentes, ter oportunidade de conhecer histórias, compartilhar vidas com essas pessoas que abrem as suas portas para dividir seus sonhos aqui com a gente. Amém.